Música Promretomadas hoje, 4 de julho, as atividades acadêmicas do primeiro semestre leitivo da Universidade Federal do Maranhão após o fim da greve dos docentes. A decisão do calendário foi tomada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, CONCEP, em sessão realizada no dia 1º de julho. E quem vai trazer mais informações sobre esse assunto é o pró-reitor de ensino da UFMAL, Romildo Sampaio. Então, pró-reitor, as atividades passaram a ser retomadas hoje. Fala pra gente o que foi levado em consideração para definir esse calendário que segue até 26 de setembro. Bom, o primeiro ponto é que a gente precisa recompor todos os dias parados. Desde que a greve foi deflagrada em 16 de abril, nós permanecemos 76 dias corridos sem atividades letivas nos cursos de graduação presencial. Então, o primeiro ponto que teve que ser levado em consideração até para cumprir a legislação e as normativas externas é recompor esse período que nós ficamos parados de modo a termos o número mínimo de dias letivos do nosso ano-calendário. E aí, como você bem colocou, na reunião realizada no dia 1º, o CONCEP, entre as propostas apresentadas pela reitoria, previamente discutidas com os diretores das unidades acadêmicas, optou por recomeçar o período no dia 4 de julho. Então, esse período sendo recomeçado no dia 4 de julho, ele será finalizado no dia 26 de setembro de 2024. Certo. Agora, a gestão sabe da importância do movimento grevista, mas também houve professores que não pararam suas atividades, trabalharam nesse período de greve. Então, como é que fica a situação desses professores, desses alunos, em relação a esse assunto? Bom, esse é um ponto muito importante, que a gestão superior e o reitor deixou isso muito claro nas suas manifestações, respeitou integralmente o direito de greve, até porque a pauta reivindicatória era uma pauta muito justa, mas também, como bem colocado, precisaria manter o direito daqueles que não desejaram aderir à greve. Então, nesse sentido, os dois grupos foram igualmente respeitados. Quem quis aderir à greve teve todas as condições para fazê-lo e quem não quis aderir à greve também teve todas as condições para continuar administrando os componentes curriculares que estavam sob a sua responsabilidade. Lembrando que, basicamente, a gente teve a suspensão no período de greve da oferta dos componentes curriculares dos cursos presenciais regulares. Demais atividades acabaram por não parar ou pararam parcialmente. Então, as atividades da pós-graduação, as atividades letivas dos cursos especiais, como, por exemplo, o PAFO, dos cursos na modalidade à distância, as orientações, as pesquisas, etc., essas atividades acabaram por não serem interrompidas. Em relação aos professores que ministraram componentes curriculares no período de greve, de acordo com o calendário anterior, esse período finalizaria agora no dia 13 de julho, então, esses professores finalizarão esses componentes curriculares no dia 13, consolidarão suas disciplinas, todas as notas, frequências, a participação dos alunos será mantida, o respeito que a gente teve ao corpo docente que teve esta opção. E aí, para os que aderiram à greve, a partir do dia 4 de julho, a gente retoma a oferta dos componentes que foram encerrados, que foram interrompidos, melhor dizendo, por conta da greve, e aí a gente recompõe esse período letivo para que eles possam ser finalizados, de acordo com a proposta aprovada pelo CONCEP, no dia 26 de setembro de 2024, quando a gente termina o primeiro período letivo do ano de 2024. Proreitor, só para a gente finalizar, o calendário, ele foi apresentado pela Proem, responsável nesse aspecto, nesse assunto, mas aprovado pelo CONCEP. Fala para a gente um pouco sobre esse conselho. Bom, o importante, nesse sentido, é que a comunidade acadêmica entenda que as propostas que a Proreitoria de Ensino levou até a gestão e que foram discutidas inicialmente com a comunidade acadêmica, através dos diretores das unidades acadêmicas e depois no Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, tiveram como premissa básica a recomposição dos dias parados. Acho que o que a gente não pode transigir é que a qualidade da oferta dos nossos cursos de graduação precisa ser mantida, com todo respeito ao direito à greve. Então, esse foi o ponto inicial de partida para as três propostas que foram levadas até o CONCEP. E, como você bem colocou, cabe ao CONCEP aprovar o calendário acadêmico. Não é a Proreitoria de Ensino, não é a Gestão Superior da Universidade ou a sua reitoria que aprova o calendário acadêmico. Quem aprova é o seu Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação. E é importante também que se diga que esse Conselho é plural, ele é composto pela Gestão Superior, mas em sua menor quantidade, porque a maior parte da composição é por professores representando os diferentes segmentos, por diretores de unidades acadêmicas, por coordenadores de curso, por chefes de departamento, por representantes do corpo técnico-administrativo e também por representantes do corpo dissente. Então, todo esse contingente de pessoas e de representações é que faz parte do CONCEP, que compõe o CONCEP e foi quem realmente decidiu, pela proposta que a gente denominou de Proposta 2, como já dissemos, que prevê o reinício das aulas no dia 4 de julho com a sua finalização no dia 26 de setembro do ano vigente. Proreitor Romildo Sampaio, muito obrigado pelas informações. Então, essas e outras notícias você acompanha no portal ufima.br e em nossas redes sociais.